Oi amigas, tudo bem com vocês? Se vocês ainda não gostam, eu sou a Mel, da Z1, 3, Mel E hoje a gente vai brincar na neve Eu trouxe essa fotinha, eu acho que é uma fotinha, um cachorro, um gato, não sei Então bora começar, produção, sabinheta Vamos lá Mel? Vai Uou Vara Olha isso, gente, eu tô sentando aqui É porque eu fico tendo uma calça de neve, tá gente? Se vocês não tiverem, se vocês for sentar na neve, vocês tenham que usar calça de neve E tocar com buva de neve também Bota também Bota também Casaco, tudo preparado Olha isso, gente Gente, a gente vai entrar em um lago, só que a gente não vai nadar A gente vai ficar em pé em um lago Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Gente, a gente vai entrar em cima de um lago, vem ver Olha, gente, olha o lago Olha É água, né Mel? Congelada Olha, eu tô em pé Olha o tamanho do lago, Mel É muito grande, pessoal É muito Olha aí, pessoal A Mel Tentando fazer um slide Lá no final nós temos isso E estamos bem tentando fazer um slide Olá Todo mundo no chão Tudo bem aí? Aham De novo De novo De novo E aí, Gigi, devagar e sempre Devagar e sempre É, tô nadando aqui Olha lá Olha lá Olha a carona Quem quer uma caroninha? A malhação tá comprida, hein? A malhação tá comprida, hein? Cansou? Aham E o óculos embaçou É, está esses óculos Olha a neve Olha ele, olha só Armação Olha o nado sincronizado Vocês estão parecendo duas focas Eu vi a troféola aí Vai, que não Vai, que não Não, papai, ele não E aí, Mel E aí Não é legal brincar na neve? Aham E agora? Gente Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai fazer agora O snow Anjo Que lindo esse anjo Olha aí, pessoal Agora estão tentando fazer um boneco de neve Só que aí a gente vai ter que fazer Aí a gente vai segurar Pra ter que vir Então, porque essa ele já tá prontizinha Pronta Olha ali o serviço Eita Tem uma ideia A vontade Vai dar certo Vem cá E Mel Será que esse boneco de neve vai ficar melhor do que aquele que é outro que a gente fez? Eu acho que sim Aqui tem muito mais neve, né? Será que todo mundo que tá vendo esse vídeo já viu o vídeo do boneco de neve? É E se não viu? Quem que não viu, vai ver agora e deixa o like naquele vídeo E nesse também Aproveita Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Olha, pessoal Vem aqui Eu tenho um plano Já que o Gigi tá fazendo um terceiro Ou o segundo Eu vou fazer um terceiro pra ver que vai ficar melhor Tá bom Volta! Meu Deus Olha só Olha aí Tá dando certo Olha 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 Esse daqui foi bem melhor do que o outro Meu Deus Quase que Mel faz um avalanche Mel Fala aí pro pessoal Como que ele de repente ficou assim? O papai foi buscar algumas coisinhas, né pai? Oi Muito legal É Olha aí O Alisson ficou muito melhor do que eu e o mamãe fizemos, né mãe? É Aquele que a gente fez ficou meio estranho É Esse tá interessante Ele podia tá mais gordinho embaixo Mas tá muito legal assim Eu acho que ele é fit Ele é fit Ele faz muito exercício Muito bem Então olha aí Tá ótimo Ele é fit Gente Vocês estão vendo aquela barraquinha Gente É chino Então tá funcionando chino Ah não É na rua Não 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 Isso aqui é no Em cima do lago E é aqui um acampamento Que se chama aqui nos Estados Unidos Ice Fishing Ice Fishing Ice Fishing Isso aí O pessoal tá pescando, gente É Vocês dizem Eu acho que vocês estão assim Não Aquilo Aquilo é só estrada Que Claro que ninguém não vai acampar em um lago, né? Porque eu dei Que Que No lago congelado É, né? Os aqui Tinhos congelados De repente Pois é Mas é Tem várias cabaninhas Como se fossem as cabaninhas E gente E eles ficam pescando Eles fazem um buraco Com uma máquina Tipo um parafuso gigante Eles conseguem perfurar O lago congelado E ficam pescando Ficam dentro da cabaninha Com algum tipo de aquecedorzinho Bem agasalhados E Pescam Se é fácil Eu não sei Não tivemos essa experiência Só de olhar mesmo Mas é Parece ser muito interessante Oi! Olha aí Chegando novamente A galera Da Menel A gente achou A gente achou Não vai procurar Não vai Sério? Que é bem fundo Sabe qual é a altura? Qual? A perna toda Sabe como é que eu descobri? Como? A neve me engoliu Sério, gente A neve te engoliu, gente Pô, eu tava lá subindo Aí do nada a perna foi Sumiu Vamos lá, então Vamos lá Então, é aí Eita, olha lá, Gigi Afundou de novo Tchau Que legal Aê, Gigi Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai mamãe agora Eita Mamãe calhou Mamãe calhou E ela não tá com prazer aqui Né Não, sai, sai Deu certo Vamos lá Quem vai agora Olha só Oi, oi Ai meu Deus do céu Vai lá E foi Eita Eita Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe like, se inscreva no canal E tchau, até o próximo vídeo Beijinhos Tchau